Você quer melhorar no jogo de xadrez e não sabe por onde começar. Já baixou um monte de apostilas, já viu um monte de vídeo e não consegue sair do lugar. Tá faltando método, tá faltando organização. E o grande mestre André Diamante vai te ensinar por um investimento muito pequeno. Aproveita essa oportunidade, mais detalhes aqui na descrição do vídeo. Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Trouxe uma partida aqui do garoto André Zipenko, menino russo aí de 19 anos, um super grande mestre que joga muito. E aqui no torneio europeu por equipes, ele tá encarando o Wojtek Platt, que é um jogador aí muito forte também, um grande mestre da República Tcheca. Aí pela pose dele, a gente vê que é um jogador forte mesmo, né? Só não é forte igual o Krikor, por exemplo. Nosso grande mestre Krikor, não sei se vocês sabem, ele tá realmente se tornando um dos mais fortes jogadores do mundo. Aqui a gente tem imagens do treinamento dele. Aqui, olha só, o grande mestre Krikor aí tá se tornando cada vez um jogador mais forte. Então ele impõe respeito aí, diz que ele, em algumas partidas, chega a falar, ó, tem checkmate forçado aqui. Você quer que eu te mostre ou você vai abandonar? E a turma abandona, o negócio tá ficando sério. Mas aqui a gente tem, então, o Wojtek Platt de brancas, jogando contra o André Zipenko. E ele abre aqui com o peão-dama, D4. Temos aqui cavalo em F6, então pelo Zipenko, C4, E6. Aqui cavalo C3 e bispo B4. A defesa, a ninzo índia, é assim que se chama essa defesa aqui das negras, tá? Quando tem essa formação aqui, então, de combater os peões de D4, C4 e cavalo C3 com o cavalo em F6, E6 e bispo B4, tá? Essa aqui é a ninzo índia, não se apega aí nisso, são apenas nomes, mas é importante a gente também saber, pelo menos, os nomes e tudo mais, né? Cavalo em F3, D5, agora E3 foi jogado o Roque. Temos aqui bispo D2 e aqui B6. O Zipenko vai desenvolver o bispo de casas claras em fianqueto, ou até mesmo em A6. C por D5, E por D5, bispo D3 aqui, e o bispo chegou em B7. Rafa, qual que é a vantagem de colocar esse bispo aí em B7, olhando pro peão dele, né? Não, mas esse peão não vai ficar aí pra sempre, tem como jogar C5, tem como... Ele também tá dando suporte pra casa de E4, é um bispo importante aí. Torre C1 foi jogado, agora A6, temos aqui Roque e o bispo volta pra casa de D6. O cavalo ganha a casa de E5, mas agora C5 aqui, esse lance precisa ser jogado, né? Ganhando espaço F4 e agora cavalo aqui em C6. Temos aqui bispo em E1, passando aqui o bispo pro outro lado, né? Aqui o jogador de brancas tá fazendo tipo uma defesa holandesa, um muro de pedra, alguma coisa assim, só que sem o peão do C3, com as brancas, né? Então o que acontece? Esse bispo aqui ficou muito ruim atrás da cadeia de peões. Então a ideia aqui é passar o bispo pra fora da cadeia de peões e quem sabe até trocar o bispo pelo cavalo. A partida seguiu com C por D4, cavalo por C6, bispo por C6. E aqui cavalo E2, né? Um lance que você pode estar se perguntando, mas por que não simplesmente capturar aqui o peão, né? Poderia, mas aqui o Wojtek vai tentando aqui uma manobra um pouco mais enérgica, tentando criar uns desequilíbrios, ataca agora o bispo aqui em C6, pode até capturar o peão de cavalo. Enfim, uma continuação bem interessante aqui do jogador de brancas. Bispo D7 foi jogado agora pelo Andrés Epenko, temos cavalo por D4. E aqui torre na casa de 8, já atacando o peão aqui de E3. O bispo que tava louco pra trocar e tudo mais, agora ele volta aqui pra se defender. Bispo D2 e aqui bispo C5. O Andrés Epenko começa a ganhar iniciativa aqui na partida. Torre E1, temos agora o cavalo, ganhou aqui a casa de E4. E aqui B4 atacando o bispo. Bispo por D4, E por D4 e bispo em F5. Então aqui o Andrés Epenko não tem mais o par de bispos, mas tem um cavalo muito bem colocado aqui na casa de E4. Bispo em F1 foi jogado, B5, paralisando tudo na ala da dama. Bispo em E3 e agora cavalo D6. Manobrando aí o cavalo, a torre passa pra C5 e agora o bispo vem pra casa de E4. Que legal essa manobra do Andrés Epenko. Ele trocou aqui na casa de E4, tirou o cavalo, colocou o bispo. Agora tá protegendo bem o peão e o cavalo pode atacar na ala do rei. Vai levando as peças agora pra um poderoso ataque aqui na ala do rei. O Epenko tem muitas possibilidades de ataque. A4 foi jogado, D7 e A5. E agora com a ala da dama fechada e o centro fixo, sobrou a ala do rei. Andrés Epenko manda a bala aqui, a subida de torre. Torre E6, o bispo vai pra F2 e agora a torre de A em E8. Vamos trazendo, vai trazendo a galera aí. Vai fazendo fila aqui as torres pra invadir aqui a ala do rei, né? Agora a partida seguiu com o bispo G3 e aqui cavalo em F5, atacando aí o bispo. A dama veio pra D2 e aqui H5. Segura o ataque aqui do Andrés Epenko. Torre de A em C1 e agora H4. Sai daí, o bispo vai pra F2 e agora a torre chegou aqui em G6. O ataque aqui é formidável. Torre de A em C3 colocando mais uma proteção aqui na terceira horizontal. Quem sabe jogar um G3, alguma coisa. Dama em E6, agora foi jogado pelo Andrés Epenko. Dama em E2 e aqui Dama D6. Uma manobra um tanto quanto esquisita, né? A primeira vista fala, por que Dama E6 e depois Dama D6? Tudo depende do que seu adversário joga, né? Dama em E6, jogou agora aqui com a Dama em E2. E o peão de F4 ficou desprotegido. E agora a Dama veio então pra D6 pra cima do peão. Dama D2 protegendo aqui o peão. E agora a torre de E em E6. Olha aí, fez a fila. Tá subindo todo mundo pro ataque. Eu, o Andrés Epenko, não teme. Cheque na fileira do fundo. O rei sempre escorrega pra H7. E aqui, de fato, talvez, a melhor continuação aqui das brancas, talvez seja de fato dar cheque e tentar jogar aqui com torre A8, tentar algum contra-jogo desse tipo, né? Por exemplo, pensando aqui em trazer as peças, pensando em dar checkmate dessa maneira. É claro que aqui o Andrés Epenko poderia até considerar sacrificar aqui a torre, trazer a outra torre, tentar esse tipo de ataque, mas cálculos aqui bem apurados, uso de computador e tudo mais, a gente percebe que as brancas se defendem. Por exemplo, torre por G2, trazendo a torre aqui pra G6, dá pra devolver material. Teria que achar bispo G3, devolvendo material e parando esse ataque, né? Depois de bispo G3, HG3, HG3, cavalo por G3, parece que as pretas estão atacando muito, mas rei F2. Então as brancas teriam que achar todos esses recursos pra poder parar o ataque, ainda teriam um pior a menos, mas tem muito jogo e podem ainda lutar por um empate, né? Mas aqui o Plat acaba não encontrando aí esses recursos e vai pra esse lance aqui agora G3 e agora o André Zipenko segue atacando com H pro G3, H pro G3 e a dama agora veio pra E7. Rafa, que lance esquisito é esse? Bom, o peão de G3 não tá defendendo a casa de H4, a grande ameaça é levar agora a dama e a torre e ir pra cima com ataques de checkmate. Bispo H3 foi jogado agora pelo Plat, não seria muito salvador também jogar bispo G2, também não salvaria muito a pátria. Aqui, depois de bispo por G2, aqui tem um forte ataque das negras, né? O cavalo daqui a pouco vai pra D6, vai pra E4, as peças vão todas atacar na ala do rei e não tem como parar, né? Por exemplo, a dama vai chegar lá em F5, a torre vem na coluna H e não tem como parar todo o tipo de ataque aqui das negras, tá? Então o ataque é muito forte, por isso o bispo H3, o Plat pelo menos, quer pelo menos trocar um pouco de peça e agora a dama H4 veio de qualquer maneira aqui pelo Andrei Zipenko, pressão total aqui em G3, pressão em H3, não adianta dar check, o rei vai pra H7, a partida seguiu com o rei H2, protegendo aqui o bispo. E agora sim, galera, Andrei Zipenko vai pra esse ataque formidável, acho que você já tá imaginando aqui, você acha que você já tá imaginando o momento, né? O momento desse sacrifício aqui, né? Que a gente colocou aqui no título do vídeo, né? Chegou o momento, galera, agora vale a pena você tentar encontrar a sequência aqui, né? O lance você já provavelmente já sabe, mas vale a pena tentar encontrar a sequência aqui do Andrei Zipenko. E é isso, galera, o Andrei Zipenko vai pro sacrifício de dama agora, que espetacular, dama por H3, check, aqui não há o que fazer, né? Se o rei vier pra G1, dama entrega checkmate aqui em H1, então aqui não resta outra maneira a não ser capturar aqui a dama ou abandonar, gostei que ele foi jogando até o final e agora chegou a torre H6 e não tem mais jeito, esse rei só tem G4, agora o bispo tá cortando todas as caixas de fuga e depois de rei G4, Andrei Zipenko segue aqui com checkmate aqui, torre de E por G6, legal aqui do jogador de branca de permitir, né? Eu acho assim, galera, de visitar, né, pelo menos uma questão ética assim no xadrez, um acordo entre cavaleiros assim no xadrez, que é o seguinte, se eu sacrificar a dama pra te dar mate, você joga até o final, não é justo isso? Eu faria isso, se o meu adversário sacrificar a dama contra mim e tiver sequência de mate, eu vou jogar até o final e vou deixar ele dar checkmate, só pra coroar aí, né, a beleza aí do sacrifício de dama, né? Um belíssimo sacrifício de dama, uma belíssima sequência de mate, aqui o jogador poderia até se dar o luxo de ainda sacrificar o cavalo, mas pra quê, né? Só pra falar que sacrificou um monte de peça, daria ainda pra sacrificar o cavalo e dar o mate na sequência, né? Mas não precisa, né? O melhor aqui fez a coisa certa, o Exipenko, se tem mate, deu mate, né? Muito bem, galera, uma belíssima partida aqui do Exipenko, vamos dar uma olhada agora no relatório, né, ver a precisão aqui dos jogadores, e realmente foi demais, né? Joga muito esse Exipenko, né? A gente vê aqui, 94,5% de precisão pro Exipenko, uma partida impecável, 81,4% aqui pro Plato, o Plato jogou muito bem, segurou a bronca, né? Mas o Exipenko começou a gostar da posição, e aí, de repente, o Plato não usou aquele recurso que a gente encontrou, de torre C8, torre A8, né? Segurar a bronca, teria que achar, bispo G3 devolver material e tudo mais, andaria na corda bamba, mas tinha como ele escapar e tentar ainda lutar por um empate. Depois de bispo H3, Exipenko não perdoou, e foi pra esse belíssimo ataque aí de checkmate. Tá bom, galera, é isso, espero que vocês tenham curtido aí o vídeo, muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço pra todos vocês e até a próxima, valeu! Cavalo H5. No tabuleiro de xadrez De xadrez No tabuleiro de xadrez Só lhe faltava um...